Hora do telespectador, DDD3399111443, só fazer uma ressalva aqui sobre água, viu meu diretor? Pra ser justo, porque você nunca mergulhou, eu mergulho, mas pode olhar lá nos meus vídeos, eu tô, como diz o outro, eu tô de cocada, aí você acha que eu tô no fundão, eu tô no razinho, tem medo d'água? Ô, manda seu recado, choveu aí onde é que você tá? Diz os meninos. Lá em casa não choveu não, tem um trem errado então. Então, misericórdia, vamos conferir isso aí. Boa tarde, Nico, aqui é o Odilon do Atalaia, fala Odilon. Nico, oi, venho aqui te pedir pra cantar parabéns pra minha esposa, Andréa Lília, que está soprando velhinhas nesse dia 2 do 10. Rapaz, esse fim de semana foi tão puxado pra mim, mas eu vou cantar. Vamos cantar pra ela, Andréa Lília, vamos? Parabéns a você nessa data, querida. Tá agora, hein? Muitas felicidades. Essa parte é bonita, né? Muitas felicidades. Beijo pra ela. Quero dizer que a amo muito e sou muito grato a Deus por ter colocado ela na minha vida. Desde já, muito obrigado a você e sua maravilhosa equipe, Odilon Tavares. Que homens, senhoras e senhores, homenageia a mulher aqui no telão do bebê. Tem que ter personalidade pra fazer isso, tem que ter amor. Isso que é homem. Tem senhora que tá aí acompanhando o Balão Geral, o senhor que tá aí, né, olhando pra sua filha do lado, querendo um genro bom. Mostra pra ela esse tipo de genro que o mundo tá precisando. Genro que nem eu. É, eu sou bom. Só que eu não tenho sogra não, moço. E peça pra sua filha não namorar um cidadão que chama Valber, que mora ali no São Pedro. Boa tarde, Nico, sou a Ilza de Teoflotone. Queria mandar os parabéns e um abraço pra minha neta Lavinia. Esse nome é bonito, né, Lavinia, que fez aniversário sábado. Olha ela lá, ó. Ela mora no bairro Vila Isa, em GV. Um abraço pra todos vocês aí. Seu programa é nota mil. A Ilza, beijo pra Lavinia. Que legal, né, a audiência mirim desse Balão Geral, né. Tava na igreja, na igreja da Fabi, o Gabigol. No sábado, ministrando lá na Assembleia de Deus, Ministério dos Valos. Pastor Gil, sim. E a criançada vem e tira foto. É legal demais. Obrigado pela audiência e pelo carinho, viu, gente. Ah, eu não tô falando? Boa tarde, Nico. Deus abençoe todos vocês do Balão Geral. Aqui é o Alex, do bairro Santo Antônio. Nico, oi. Manda os parabéns pra minha sobrinha, Maria Cecília. Todas as sextas-feiras, ela dança com você, ela te ama. Ó, grava ela dançando aí, manda pra mim, ó, pá. Mesmo que eu não mostre aqui, eu gosto de ter isso no Instagram. Legal demais. Que gata, né? Olha ela aí. Sexta-feira nós vamos dançar, se Deus quiser. Próxima! Boa tarde, Nico. Sou a Maria Odete, do bairro Altinópolis. Quero dizer que ontem conheci pessoalmente o Saulo Bernardo. Uai! Aí você conheceu gente que presta. É, tem homens que não é bom conhecer, não. Não tô falando sério. Tem gente que não vale a pena você conhecer mesmo, não? Só fica fazendo maracutaia pelas esquinas. Fala mal dos outros. Dos outros. É, o Saulo não. Aqui é sujeito homem, rapaz. Ele é muito mais bonito. Aí não. Pera aí. Vamos começar de novo. A próxima, não sei o que, não sei o que. Boa tarde, Nico. Sou a Maria Odete, do bairro Altinópolis. Quero dizer que ontem conheci pessoalmente o Saulo Bernardo. O Saulo é uma pessoa maravilhosa. Mas, pera aí. Ele é muito mais bonito. Deus é mais educado e humilde do que eu imaginava. Não. Educado, humilde e simples, tá pra nascer outro. Não, bonito o Saulo? É mesmo, o Saulo é bonito mesmo. Eu tenho reparado isso. É mesmo, só tem razão. O Saulo é bonito. Olha lá, ela ficou tão emocionada de ter conhecido ele Que acabei esquecendo as compras do supermercado. Misericórdia! O Saulinho provoca isso mesmo. Quando eu vejo ele entrar ali, De vez em quando ele vem me cumprimentar aqui. Quando eu vejo ele abre a porta ali pra me cumprimentar, Eu esqueço onde que eu tô, rapaz. Que homem, senhoras e senhores. Olha lá. Nico, hoje é meu aniversário. E ter conhecido o Saulo foi um presente. Também disse ao Saulo que gosto muito de você. Ah, no finalzinho você tentou. Saulo daqui. Saulo, Saulo é isso. Saulo aqui no outro. No finalzinho ela. E você também. Igual aquela pessoa que chega. Que bom te ver, coisinha. Abraça a pessoa que tá do seu lado. E beija. No finalzinho das contas. Oi, tudo bem? Ela colocou uma rabeta pra mim. Olha lá. Gosto muito de você. No finalzinho. Mariodete. Boa tarde, Nico. Com a criançada aí, ó. Tá em dose. O que é acontecendo com o Valber? Boa tarde, Nico. E a toda a equipe do VG. Sexta-feira foi o aniversário do Túlio Antônio, meu neto. E viu o balanço de Minas para Rio Branco. No Acre. Olha. Vamos balançar Rio Branco. Balança Rio Branco no Acre. O Júnior conhece lá, não conhece? Nosso diretor que conhece aí pra cima tudo aí, filho. Eu não. Só fui até ali na Bahia. Conheço mais nada. Olha lá. No dia 14 de setembro nasceu o irmão Luiz Fernando. Agradecemos a Deus por sua vida e toda a família. Feliz aniversário. Sinara. Um beijo pro seu netinho Túlio Antônio. Olha ele aí, ó. Aniversário antes de sexta-feira. E ganhou de presente lá. Em setembro já ganhou de presente o irmãozinho, né? O Luiz Fernando. Um beijo pra eles. Viva a criançada. É. Um beijo também para o Henrique. O 01, meu neto. Tá internado desde a madrugada de sábado. Vai dar certo aí, rico. Fica firme, garoto. Vamos pra cima aí, papai do céu. Tá com a gente nessa jornada. Que fim de semana puxado, viu, rapaz? Com o netinho internado é ruim, né? Dói, dói.